E aí galera, aqui a cervejinha sueca Ó, uma loira sueca Com a minha boca Muito bom Mostrar aqui o lugar Olha só que visual Lá na frente é o principado O rei sueco Chama Jósteis Aztrofs Aqui tá o barco Que a gente andou pra vir pra ter aqui Pra isso você ficou no Leme A Tati veio remando Não foi? Aqui é a nossa pousada, o castelo Olha lá E ali tem uma igreja Que é o Museu Nobel Aqui sou eu Matar a cervejinha Valeu